Esse é o Bielpites que vai te passar visão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O último DJ Bielpites, ele que é satanás O último DJ Bielpites, ele que é satanás Os irmãos da firma, eles que é satanás E pode inventar piranha que joga no sucesso Todos os amigos, eles que é satanás Os irmãos da firma, eles que é satanás Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bielpites, sou Mandela, tá tocando no paredão Esse é o Bielpites que vai te passar visão Esse é o Bielpites que vai te passar visão O Bielpites que vai te passar visão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O último DJ Bielpites, ele que é satanás O último DJ Bielpites, ele que é satanás Os irmãos da firma, eles que é satanás Pode inventar piranha que joga no sucesso Todos os amigos, eles que é satanás E as nem feita do bailão, elas que é satanás Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade O último DJ Bielpites, ele que é satanás Os irmão da firma, eles que é satanás Pode inventar piranha que joga no sucesso Todos os amigos, eles que é satanás E as nem feita do bailão, elas que é satanás Pode inventar piranha, hoje tudo é de verdade Pode inventar piranha, elas que é satanás Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bielpites, só Mandela, tá tocando no paredão Esse é o Bielpites que vai te passar de zon Esse é o Bielpites que vai te passar de zon Esse é o Bielpites que vai te passar de zon O Bielpites que vai te passar de zon